Olá amigos do YouTube, vou fazer um videozinho de consumo, consumo real mesmo gente, real, desse aquecedorzinho da Vendisol, ele tem 800 watts, daí 400 em cima, deixa eu ver se tem alguma etiquetinha nele marcada, peraí gente, tem a etiquetinha aqui, 800 watts, 800 watts e 400 na potência mínima, aí eu ia falar, mas por que tem esse porta-pia aí, para acionar o negocinho dele de, a travinha dele gente, senão ele não funciona, então ali do lado esquerdo a gente está vendo um wattímetro que vai mostrar realisticamente quanto que esse negócio gasta de verdade, de verdade, esse daqui é o bom, não é aquele com defeito não, esse daqui tem pouco uso, então vamos lá, eu vou precisar saber os volts, 118 volts para fazer uma continha que um técnico me ensinou para saber a realidade do gasto mesmo dele, do consumo né, então vamos lá, então vamos ver agora o máximo dele aí, quanto que ele consome de verdade, se esses 800 watts tudo aí, olha, vamos ver, 610 watts, 607, a impressão que dá não é uma impressão, está caindo gente, os negocinho dele estão ficando vermelho, vocês devem estar vendo né, olha lá, o negocinho está vermelho, mas está caindo os watts gente, está esquentando para caramba, e está caindo ó, 599, interessante isso gente, está caindo, e está esquentando ó, está quente para caramba aqui onde eu estou hein, acho que vai estabilizar em 600 watts, provavelmente, vamos esperar só mais um pouquinho, agora a gente vai saber a realidade, a real mesmo, que é a amperagem do negócio, vamos ver, que às vezes os watts enganam né, 5.11 amperes, né, está aproximado sim viu, vai dar perto de 600 watts mais ou menos isso daí, então é real mesmo, é um consumo real, e ou seja, ele é mais econômico do que o fabricante se propõe, pelo menos no 110 né gente, 110 tá, então vamos fazer a conta, eu vou desligar ele, que esse calor aí vai acabar detonando minha câmera, está pegando até, até esquentou a câmera aqui, a câmera está pertinho gente, então vamos fazer a conta aí, foram 5.11 né, deixa eu fazer de novo gente, acredito que eu esqueci, aqui, é 5.11 deve ser lá, ele vai diminuindo, 5.13, mas ele vai diminuindo, tá, então é 5.11 mesmo lá, já já ele vai diminuindo, então vamos fazer a conta aqui, realisticamente falando, quanto que esse negócio dá, 5.111, 603 watts, é aproximadamente o que eu falei mesmo gente, então ele realisticamente, pelo menos o de 110 volts, tem 603 watts na potência máxima, quer dizer, se o controle de qualidade deles for bom né, pelo menos esse é o que está dando, então vamos lá, daí você colocando 603 watts, aqui no aplicativo, usando aí 4 horas por dia, vamos ver quanto é que dá, é, levando-se em conta aí um, estando a 60 centavos o quilowatt, pelo menos o que está aqui na minha região, 43, a minha região aqui é São Paulo, tá gente, 43 reais, 4 horas, tá, de uso, se você usar 8 horas, são 86 reais, mas como eu disse, eu nunca recomendo você usar tanto assim, 8 horas, porque ele pode ir ressecando o ar, demora para ressecar, não é assim também né, mas, então, essa é a potência máxima né, teoricamente, ele teria que gastar metade na potência mínima, mas, vamos ver né gente, vamos ver, o aparelhinho está aí para mostrar, se realmente é, ele é afiadinho aí né, teria que gastar 300 watts, é, parece que está afiadinho sim, vai dar, aparentemente, 300 watts certinho, olha, ali no aparelhinho, está vendo gente, 300 watts, e os miliamperes, vai dar aproximadamente 2,5 amperes, aproximadamente, é o que ele vai ter que dar, vamos ver, 2,6 amperes, aproximado mesmo, tá, então vamos lá gente, eu vou fazer a conta, deixa eu ver, deixa só ele estabilizar, 2,64, vamos ver se ele vai estabilizar nisso mesmo, aí a gente já desliga para fazer a conta, ah, está estabilizando gente, 2,64, não vai, não vai passar disso não, então tá, opa, começou a passar, peraí gente, vamos ver, 2,64, vamos esperar só mais um pouquinho, é para ver o que ele vai resolver fazer, abaixou, não, então é isso gente, 2,64, ele não vai sair de 2,64, tá, ele está estabilizadinho, então tá bom, era o que eu queria ver, a estabilização dele, então a gente tem que fazer os amperes, 117, ou melhor, 118 volts, ou 117, peraí gente, é 119, alterou um pouquinho, então vamos lá, 119 volts, vezes, 2,64, 314 watts, é, foi bem consistente aí, com o que, era para, ah, é, deveria ser, né, 314 watts, é isso, deixa eu ver gente, consegui esquecer, 314, certo, agora vamos, ao aplicativo aqui, de consumo, 314 watts, quanto que dá, 314, usando 4 horas por dia, R$ 22,00, se você usar, 8 horas por dia, R$ 44,00, tá, ok, bom gente, aqui que vai, uma dica, de quem, fez, bastante, teste, com esses bichinhos aqui, tá, ó, é o seguinte, nos testes que eu fiz, o, eu, você usando na, na potência mínima, tá, ele, é, é uma aquecidinha, e tal, mas não consegue, realmente, é, fazer aquela mudança, mesmo no ambiente, ele não fica, eficiente, pelo menos nos testes que eu fiz, foi isso que aconteceu, e na potência máxima, aí sim, ele fica eficiente, realmente consegue, é, o ambiente, você sente, realmente, que está esquentando, é, eu fiz testes assim, deixei duas horas, duas horas ligado, no máximo, e quatro horas ligado só, no mínimo, fiquei de olho no termômetro, fiz o teste várias vezes, várias vezes, tá, eu diria que realmente, na potência máxima, ele fica com o dobro de eficiência, só com o dobro do que, o dobro, o quadruplo, aí vamos ver, vai, se não a pessoa fala, mas o dobro, ele teria o dobro de eficiência, não, não, é muito mais, é muito mais mesmo, e por que que isso acontece? eu não sou especialista no assunto, mas o que me parece, é que, você tem a sua janela, aqueles furinhos na janela, você tem a parte de baixo da porta, onde entra um pouco de ar, o que é, óbvio e, é, saudável, né, você não pode fechar tudo, daí o ar fica rarefeito, né, e começa a fazer mal para a saúde, tá, sua respiração, você solta, eu não sei se é dióxido de carbono, que raio que a gente solta, mas que faz mal também, então tem que entrar o oxigênio, de fora, fazer uma troca de ar aí, né, e, então, esse arzinho frio que entra de fora, ele acaba, é, tirando o efeito, de usar uma só, um quartezinho só desse, ele vai esquentar um pouquinho, mas, vai subir aí, meio grauzinho no ambiente, um grauzinho, é muito pouco, gente, é muito pouco, mesmo, é, depende muito do tamanho do, do, do lugar também, né, agora você ligando ele, não, aí pode realmente chegar até 4 graus de diferença, tá, você deixando 4 horas ligada, né, olha, em muitas experiências que eu fiz, é, num quarto aí de 10 metros quadrados, de 15 metros quadrados, 12 metros quadrados, alguns que eu fiz, alguns testes, subiu na potência máxima, em torno de 1 grau, por hora, por hora, tá, o pessoal compra, e fala, ah, eu vou, vou ter até que ligar o ventilador de tão quente, que vai ficar, não, gente, não é assim, não se iludam, não, tá, não é assim, não, lógico que, se você tiver com 25 graus de temperatura, ligar o negócio, pelo amor de Deus, daí, eu tô falando frio, gente, é 10 graus, é 5 graus, entendeu, frio mesmo, sabe, você liga assim, você fala, mas tá ligado, esse negócio, você entendeu, é, gente, acontece, no frio brabo mesmo, acontece, você até se pergunta, mas tá ligado, desse negócio aí, aí, aí você lembra que você ligou, faz 3 horas, aí você fala, mas como é que o negócio tá ligado, 3 horas, eu tô tremendo de frio aqui, aí, gente, o melhor método de ver se está funcionando, o que não é muito, é, saudável, porque pode causar um choque térmico, mas é o único meio de fazer teste, na minha opinião, é, a não ser que você tenha um termômetro, num quarto, termômetro no outro, daí seria, melhor, é lógico, mas de qualquer maneira, você vai ter que ir lá olhar o quarto, o termômetro, né, no quarto, você sai no quarto, sai, vai do quarto do lado, fica uns 5 minutinhos lá, volta, aí, quando você volta, aquele bafo assim, você fala, nossa, não tá, tá funcionando, vocês entenderam, gente, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, que não é aquele tchan, assim, que, né, ele esquenta, esquenta, assim, mas o pessoal, espera demais, esse negócio é pequenininho, gente, ó, pequenininho, entendeu, o negócio pra funcionar, tem que ser um trambolho gigante, sabe, não é assim também, né, o termoventilador, que eu sempre tive o pé atrás, por anos, agora, sou obrigado a dar pontos positivos pra ele, porque, tô testando, quando tá indo bem, deixa eu pegar ele, deixa eu pegar ele aqui, tá aqui do ladinho, tá aqui do ladinho, ó, aí, termoventilador, eu sempre impliquei com essa, hélice dele, dentro, eu falei, é um ventiladorzinho, vai encher de poeira, né, bom, pra minha surpresa, não está enchendo de poeira, porque o ventiladorzinho roda dois por hora, então, ele nem chega a sugar poeira, acho, né, acho que é isso, a minha teoria é essa, mas é lógico que ele fica mais eficiente, porque o vento leva, o calor, mais pra frente, do que o refletor, deste, senhor venti sol, né, por outro lado, ele gasta o dobro, do que isso, da potência máxima, então, tem que tomar cuidado com a conta, né, gente, muito cuidado com a conta, mas, então, é isso aí, amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo seja útil, gente, cuidado, eu cansei de ver, o pessoal comprando, aquecedorzinho, compra aquecedorzinho, aí, fala, ah, eu vou usar na potência mínima, não tem problema, larga o dia inteiro ligado, vem 500 reais na conta, cuidado, gente, não é assim, o negócio gasta, para caramba, vocês entenderam, então, muito cuidado, tá, isso acontece muito, nessa época de frio, muito, a pessoa sai caçando dinheiro emprestado, para poder, para pagar a conta, você entendeu, por isso que eu falo, deixa umas, duas horinhas, quatro horinhas ligadas, você entendeu, sabendo que vai vir, aí, a mais na conta, sim, né, o negócio puxa bastante, mas, então, é isso aí, amigos, a minha dica é essa, deixa um joinha, conhecido como like, se inscreva no canal, depois de inscritos, você clica, ao lado do ventiladores, em receber todas as notificações, do canal, para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo, nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, então, é isso aí, amigos, e até mais, e até mais,